Olá, eu sou o Joanes do AI Expert e nesse vídeo nós veremos a décima quarta dica dessa série de vídeos sobre carreira em inteligência artificial. E essa é uma dúvida recorrente de vários alunos que perguntam se eles devem fazer uma especialização ou uma pós-graduação na área de ciência de dados, nessa área de inteligência artificial. Basicamente existem dois tipos de cursos que você pode fazer, que é a pós-graduação ou a especialização mais tradicional, que é ofertado pelas universidades, pelas faculdades, e também existe uma modalidade chamada de nanodegree, que era muito popular, principalmente quando a Udacity tinha o escritório aqui no Brasil. Mas se você, por exemplo, acessar o site da Udacity nos Estados Unidos, você vai encontrar várias informações sobre esses programas nanodegree. E a ideia é mostrar a diferença entre esses dois. Uma especialização, em geral, ela vai ser um pouco mais genérica. Por exemplo, se você fizer uma especialização em inteligência artificial, em ciência de dados, você vai ter vários temas que você vai estudar. Se você vai fazer um nanodegree, em geral, você vai ter um assunto bem focado, bem específico, que é mais voltado para empresas, para o mercado de trabalho. Só para você entender basicamente essa diferença, existem, por exemplo, nanodegree, que é específico sobre criação de carros autônomos. Quando você termina essa especialização, esse curso, você vai ser um especialista somente nessa área de construção de carros autônomos. Já com relação à especialização ou à pós-graduação, dificilmente você vai ter um curso específico para a construção de carros autônomos. Vai ter algo mais geral. E essa que é basicamente a diferença entre uma pós-graduação, uma especialização tradicional e um nanodegree. revisando que a pós-graduação, você vai ter um conteúdo específico, mas ele vai ter a tendência a abordar mais áreas, enquanto que o nanodegree é específico para assuntos bem determinados, como esse exemplo do carro autônomo que eu comentei. Então vai muito dos seus objetivos, se você vai preferir fazer uma pós-graduação, ou se você vai querer fazer um nanodegree. Aí foi a décima quarta dica de carreira, e nos próximos vídeos teremos mais dicas como essa.